Ei, todo mundo! Então, hoje eu vim falar especialmente com você, garota. Que levou um pé na bunda, ou que tá afim de um carinha que tá em outra, ou que levou um fura-olho, sabe, descarado, ou que tá que nem eu, assim, que mistura todas as opções anteriores. É, gente, alô! A vida é curta demais pra perder tempo com o que não vale a pena. Sabe o que você faz? É só trocar a cara gravada de lágrimas pra uma coisa, tipo, mais. É, e aqui vale tudo, ó. Bocão, olhão e, principalmente, no look. Olha aqui, ó. O que é que vocês acham? E aí? Tô parecendo a garotinha tristinha, defré, frágil? Hum, acho que não, né? Tô parecendo a vítima da história? Acho que também não, né? Curtiu? Compartilha aí. Beijo! Ai! Ai, ai! A gente conseguiu! Eu vou soar. Troca a boa bateria. Eu também. Vamos, vamos, vamos andando. Tem que passar alguém. Aí, lindinho, ali! Ali, vai! Vai, vai, vai! Corre, corre! Ai, ai, ai! Ai, 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 para, para! Socorro! 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 Socorro, gente! Tudo bem com vocês? Vocês estão perdidos? Cara, você não vai imaginar o sufoco que a gente passou agora. É um mau pesadelo. Não, o que é isso? Não, vem cá. Pode entrar. Eu vou tirar vocês daqui. Tá, valeu. Obrigado, cara. Valeu. Entrei atrás, eu li. Mas, pelo amor de Deus, acelera. Vamos lá, rápido, por favor. Muito rápido. Vamos lá. Para tudo, Morena. Que olho é esse? Tá zoando? Claro que não, cara. Você tá linda. Mas, vamos combinar, né? Em mim, essa maquiagem vai ficar muito melhor. Ah, claro. Dá uma olhada lá no blog, tem o passo a passo. Dicas da jiu.com.br. Sei, qual é a gente vai deixar? Então, queria falar com você. Minha mãe viu as fotos do blog e ela amou, te achou linda, claro. E eu queria saber se você não topa fazer umas fotos com as roupas que ela tá vendendo. Olha, eu acho que você vai ficar linda com esse visual meio neo-hip, sabe? Eu nunca fiz nada, é parecido, mas... Mas pode ser legal, acho que vai ser bem legal. Adorei, eu topo. Ai, eu vou. Beijo. Mas conta aí o que aconteceu com vocês. Pô, a gente tava acampando, eu fui atacada por um casal. Acho que o cara era fugitivo da cadeia e foi muito sinistro. Ele e a mulher horrorosa dele, me amarraram, me ameaçaram, eu fiquei com muito medo. Juro? Mas eles te machucaram, fizeram alguma coisa com você? Não, o Dinho me soltou e a gente conseguiu fugir, né? O que será que esses marginais estavam fazendo aqui? Pô, sei lá, acho que eles estavam malucados. Falaram que tinham que achar uma grana escondida, alguma coisa assim. Cara, você tem algum celular? Porque eu acho bom ligar pra polícia logo. Cara, eu acho que o celular não funciona aqui. Saco. Mas, ó, relaxa. Essas horas já devem estar bem longe. Tomara. Cara, ali são eles ali, ó. Meu Deus, pelo amor de Deus, moço, acelera. Então dá ré, qualquer coisa, só sai daqui. Calma. Calma. Você tá maluco? Esses caras são perigosos. Vocês fiquem tranquilos que eu sei o que eu tô fazendo, tá bom? Olha só quem tá aqui, Valdete. Caramba, viu o fujão? Vocês são muito incompetentes mesmo, hein? Encontrei os dois no meio da estrada. Foi muita sorte. Agora imagina se eles encontram a polícia primeiro. Desculpa, chefe. A gente deu mole, isso não vai mais acontecer. Os dois, descendo. Vambora. Desce! Mandei sair, vambora. Você também, garota. Vambora, vambora. Sai, sai, cara. Já deram muito trabalho pra gente. Vambora. Vambora, rala. Vai, vai. Rápido. Vambora. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Pega lá, material. Pega lá, material. Vambora. Pega lá. Vambora. Calma, cara. Eu tenho dinheiro aqui. Calma, nada. Não vou fazer negociação, não. Falei pra você não fugir, você desobedeceu. Vambora. Agora vocês vão ver o que é bom pra tosse. Ô, Vaguinho, vai devagar aí. Eu tô de salto, cara. Vocês deram muito trabalho hoje. Pô, peraí, né? Peraí, garota. Vai. Amarra os dois. Bom, pode deixar. Junta aí, junta aí. Valeu, junta aí. Por que vocês foram se meter com esses garotos, hein? Hum? Nós tavam acampando na floresta, conjar o nosso caminho. Falta de sorte. E o que a gente vai fazer com eles agora? Tem muita opção, né, chefe? Não, não, não. Peraí, violência ou não? O quê? O combinado era pegar vocês aqui, pegar a grana, depois de baixar vocês até a fronteira. Eu não quero complicar a minha vida. Mas eles são testemunha. Terminou aí, Morena? Tá tranquilo. Isso aqui não dá mais trabalho, não. Tá tranquilo. Agora a gente vai entrar na mata, pegar o dinheiro e depois a gente resolve o que faz com os garotos. Show. Partiu. Vambora. Andando na frente, vambora. Bora, 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 sem gracinha. Bora, bora, bora. O predatismo ou predação é um fenômeno bastante frequente na natureza. E um dos casos mais conhecidos é o dos mamíferos carnívoros, que são os predadores, e os mamíferos herbívoros, que são as presas. É. Tem gente que deixa de ser presa pra virar predador, né não, Ju? É isso aí, orelha. Por puro instinto de sobrevivência. Posso prosseguir? Obrigado. Existem diferentes tipos de predadores de acordo com a dieta de cada um. Tem os monófagos, que consomem só um tipo de presa, os origófagos, que consomem poucos tipos de presas, e os polígrafos, que consomem vários tipos de presas. Esse é o caso do nosso querido amigudinho, que acabou de fugir com a sua última presa. Não é não, Ju? Obrigado. 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 Obrigado.